Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, jogando com a Suécia. Galera, vamos continuar nossa campanha. No último episódio, nós surfamos aqui contra a Hungria, só pra tirar uma grana deles, né? Infelizmente, eles acabaram um pouquinho aqui com esse exército aqui, não deu stack wipe, mas enfim, né? E agora, nós queremos lidar aqui com a França. Deixa eu trocar esses líderes, tá? Vamos trocar esses líderes aqui rapidinho. Esse cara tá voltando pra cá, provavelmente ele vai ter que lidar com a Dinamarca. Deixa eu ver que tamanho que é esse exército. Eu não me lembro. 8 com 5, 13, né? O interessante é ter mais uns 2 ou 3 regimentos ali. Maybe, 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 maybe. Ah, deixa eu bloquear esse aqui e vamos declarar a guerra. Tem alguma coisa de multiple? Provavelmente não, né? A França é muito forte pra ela... Ela tem muito dinheiro pra ela colocar alguma coisa de multiple. Eu não acho que ela tenha, não. Deixa eu só esperar esse cara vir pra cá, então. Pronto. E agora vamos declarar a nossa guerra. Não vai fazer diferença mesmo. Declarar essa guerra. Prova, Suíça, Nápoles. Um monte de gente inútil vai vir, né? Mas eu chamo meus aliados aqui só pra lidar com esses caras, porque dá uma preguiça infinita. Prova, Suíça, Nápoles. Prova, Suíça tem dois fortes aqui, hein? E a capital dele lá embaixo ainda. É um saco lidar com ele. Alguma coisa? E aqui tem outro fort, se a gente quisesse passar daqui pra Prova, não daria... Essa é a questão. Tem que pensar se eu quero declarar guerra na França, ou se eu quero declarar guerra na Dinamarca também. Na Dinamarca, eu conquisto um monte de territórios aqui. Na França, seria mais interessante eu declarar a guerra por Gasconi. Dinamarca, você é aliado de quem? Você é aliado de Munique e de Martian. Agora você é aliado de Provence e de Nápoles. Eu não quero exatamente forçar a França a desfazer as alianças. Eu poderia declarar a guerra contra a Dinamarca. Tirar uma grana da França e boa. Pra também não ter tanta expansão agressiva assim. E daí eu pego esses territórios pra mim. Não, é uma ideia. Do que expandir Gasconi aqui. Deixa eu pensar, galera. Beleza, galera. Eu já fiz. Já sei o que eu vou fazer. Mas antes, deixa eu começar a anexar Riazan aqui. Deixa o meu cara voltar. Ok? Vamos declarar a guerra na França mesmo. E vamos de reconforte de Gasconi. Expansão agressiva tá um pouco alta pra eu fazer isso aqui. Mas let's go. Quero eu chamar Boêmia e Milão. E daí Milão dá uma travada aqui em Nápoles. Esses caras dão uma travada em Nápoles e tudo mais. Não é uma ideia isso aqui, né? É um jeito de eu aproveitar desses caras. Mas, em compensação, quero eu dividir spoilers com eles? Eu também acho que eu não quero. Isso aqui é uma guerra que eu acho que eu consigo lidar tranquilamente. Vamos declarar assim mesmo. Você vem pra cá e você vem pra cá. Não dá? Vem pra cá. Pronto. Quantas coisas tem aqui? Nove. Tá. Eu preciso de... Dois canhões e um pra cá. Pronto. Quero. Não quero chamar ninguém pra coisa, não. Isso aqui é um lugar que eu tenho desvantagem. Tá vendo? É o Woods. Não acho que eles vão mexer comigo. O que eu quero fazer aqui é primeiro tirar os aliados desses caras, tá? Depois a gente vê o resto. Mas já tá andando pra lá. Tá tranquilo. Ahm... Aqui... Nossa, eu batalhei com esses caras e eu nem vi. É, eventualmente eu tenho que trazer esses caras aqui pra baixo. Eventualmente a gente faz isso. Ah, quer saber? Eu vim fazer... Seja lá. Isso aqui já quebrou. Fizemos um breach ali, que é ótimo. Nossa, tá tentando subir um monte de... De coisa ali. Passar isso aqui pra... Gascone... Segurar? Gascone, como é que você tá? Deixa eu ver o que você tem de ideias. Ideias defensivas, ok. E Fort Maintenance. Definitivamente eu vou sair segurando esse forte. Eu não vou sair estourando meus pontos militares aqui não. Não acho que vale a pena. Isso aqui eu vou pegar. 21% ali já. Tá bem de olho no que esses caras estão fazendo. Meu Deus, a França também quebrou. Isso aqui é rapidinho. É que é um forte nível 1, né? Não tá explicado também. Castelo. Esses caras estão fazendo zoeira. Vou continuar subindo o Spy Network em você, eu acho. Acho que é uma boa ideia. É, sei lá, tanto faz. Influenza Indensic. França of Erratics. Dez prestígio. A França tá se movimentando. Eu acho que ela tá indo pra direita. Não tenho exata certeza que ela tá vindo pra cá. Não tenho. Vamos ver. Hum, deixa eu ver. Gente, a arma profissionalismo me interessa. Seja porque a Ardigi acabou. Tirei um cara de cá. Deixa eu entregar isso aqui pra Gasparin. Ah, você que tá aqui. Se una com esses caras aqui. Deixa eu vir batalhar com esses caras aqui também. Pogs, vocês fiquem aqui, por favor. Não entrem nas batalhas. Tem que olhar o que que rolou ali. Pelo ponto diplomático, sim. Ah, meu navio suicidou na frente. A França resolveu lidar com os rebeldes ali. Não é de tudo ruim. Eu posso pegar Paris, cara. Já que eles tão abrindo ali, eu vou tentar pegar. Deixa eu deletar Skog. Eu acho que eu tô no limite naval, não estou? Estou. E deixa eu deletar esse barco aqui também, certo? Eu tô bem acima do meu limite naval. Não sei exatamente porquê, mas estou. Tá, deixa eu vir bloquear essa área aqui. Acho que é essa área que bloqueei ali, certo? Acho que é, galera. Acho que é. Isso, vem comigo, Gasconi. Gasconi, seja suporte. E você aqui ative o suporte, certo? Beleza. Para, Clergy. Para de mexer o saco. Autonomia, Mr. Dunn. 50% de 10, nobres. Obviamente, né? É tipo 100% aqui. Não. Pega o Prestige de novo. Fica de olho em que que Nápoles está fazendo aqui. Eu acho que eles tão vindo me atacar. Tão cercando aqui. Tão vindo pra cá? O que eles tão fazendo, cara? Isso aqui não é uma boa ideia, viu? É, eles tão me cercando. Devo geralmente, eles tão me cercando. Deixa eu clicar aqui, pra tentar acabar com isso aqui rapidinho. Existe um mundo onde a gente acaba com aquela Sage ali, antes deles me atacarem. Ele tá em 64%. Não gostaria de tirar o exército dele agora. Tão lá, 49%. Let's go. Obviamente não, né? Meio que tem muito exército aqui, galera. Ah, vou ter que movimentar esses caras. Felizmente. Seja de Paris, foi. Tá, isso aqui é ruim. Nem tanto, né? Hum, isso aqui talvez seja. Tá indo pra onde? Valoar. Tá vindo pra cá. Tá bom. Tranquilo. Aqui o wipezinho. Ok. Esse cara fugir. Pronto. Beleza. Vou batalhar com esse cara aqui. Puxo consolidente. Puxo consolidente. Puxo stack wipe mesmo. Por isso que eu forcei assim. Beleza. E agora aqui. Puxo consolidente. Puxo consolidente. Let's go. Sorry, franceses. Cara, não foi stack wipe? Uau. Inesperado. Inesperado. Olha os caras correndo e gritando. Ai, meu Deus. Me ajuda. Falando nisso. O que meu exército tava aqui? Ah, meu cara da reputação diplomática foi embora. Deixa eu pegar esse cara aqui do Improved Relations. Pode ser. Colocar ele nível 2 pelo menos, né? Oh, coloquei nível 3. Oh, crap. Não era exatamente isso que a gente queria, mas tudo bem. Como é que tá aqui a diferença de moral? 4.8 moral contra 3.6. Coitados caras, né? Agora, os caras de Nápoles também. Por algum motivo não tomaram stack wipe? Ou tomaram? Tomaram, né? Tomaram sim. Ok. Tá? Esses caras só se recuperarem aqui. Vem fazer signe esporte. E você vem fazer signe esporte. Como é que tá? 43, 32. Eu não queria gastar muito menos power aqui, galera. De verdade, mas... Não vejo exatamente como não gastar. Tá. Vamos tirar esses caras aqui da guerra. Talvez eu devesse ter chamado esses caras pra guerra mesmo, meus aliados. Mas, whatever. Castela fazendo zoeira. Odávio, Sérvia e Lituânia. What? Oh, no. Você liberou a Lituânia? Não faz isso, cara. Why? Crap, 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 crap. Quer dizer que a Lituânia não tá mais comigo. Isso é bem ruim, galera. Mas, tipo assim, insanamente ruim. Oh, no. Oh, no. Tá bom, né? Tá bom, né? Deixa eu dar Support Air. Pra sempre agora, né? Nossa, galera. Isso foi muito ruim. Caramba. Esse jogo tem tradução... Ah... Não oficial. Não tradução oficial. Salve, vampiro. Tudo bem? Ah, deixa eu fazer essas singes aqui logo de uma vez. Tô perdendo um pouquinho de grana. Não sei exatamente porquê. O que você decide nesse lugar aqui, né? Eles vão vir de novo? Forte que já foi, hein? Vou passar isso aqui pra Gascon segurar pra mim, por favor. Gascon, segura Paris aqui também. Seu Forte Defense é bom. Os caras estão fazendo zoeira aqui em cima, né? Vou colocar o Autonomy aqui. Yay! Vou lidar com aquilo lá ainda. Ah, tem que tirar a Provence. Tem que tirar esses caras. Que saco. Não consigo vir aqui. Uma volta enorme, né? Quero eu forçar essa batalha? Tenho 17 homens de frente. Eles têm 14. Talvez eu queira. Pode mandar esses caras... Pra casa. Nossa, foi Stack Wipe. Meu Deus. Insanidade. Tá, essa Seja aqui também caiu. Deixa eu afugentar esses caras daqui. Esse cara travar a movimentação lá pra baixo. Agora eu vou. Quantos homens de frente vocês têm? Provavelmente mais do que eu. Vou tomar Flank aqui. Bem mais do que eu diga esse passagem. Vamos tentar. Vamos acreditar no nosso exército, galera. Ah, dá pra parar de zoeira aí, pô. Tá. We believe. Yes, we believe. Também é... Formlants. Vamos lá, França. O que você tem pra nós? Tem que parar de gastar. Eu tenho que parar de gastar... Menpower. Tô gastando menpower à toa aqui. Eu batalho aqui, por exemplo, eu não precisava dela. Pra ver isso só porque eu quis mesmo. É precisar mesmo? Eu não precisava. Tá, deixa eu... Atacar esses barcos aqui. Seria legal que isso aqui caísse. Noruega... Tá fazendo zoeira, né? Cara, deixa... Deixa eu ativar Fort Defense aqui. Difference Spread. Eu quero o Defense Edict. Também tem alguma coisa, não? O que é o negocinho dos Edicts, pô? Tô procurando o Map Mode aqui, galera. Aqui. Pronto. Você que tá ativo só, né? No Edict. Pronto. Aqui tinha um de Defense Edict também aberto. Só que os caras já quebraram, enfim. Let's go. Aqui ainda não? Onde é a França? O que eles fizeram? Não sei. Lá, agora o que você tá fazendo, cara? Zoeira, né? Pura zoeira. Quero eu fazer Salmon Diet? Não. Lá, eu serve Lituânia e Noruega. Quê? Noruega? Também não é vassalo, mas é da Dinamarca? What the fuck, man? Você tá em guerra contra a Hungria? Oh, não. Eu quero a Royal Marriage, por favor. Deixa eu chamar esse cara de volta. Vou tentar fazer o Royal Marriage com a Lituânia. Quantos anos que esse cara tem? 19. É, nem compensa fazer. Sérbia talvez compensasse, mas também não acho que compensa. Queremos menos um de National Rest, mais cinco de Absolutismo. Armed Tradition Decay. O General States. Ou ainda, Dead Stabed Coast. Definitivamente isso aqui, pra World Conquest, é melhor, né? Pra World Conquest, aquilo ali tende a ser melhor. Eu não necessariamente vou com o World Conquest aqui. Nós poderíamos ir com mais dinheiro ou com mais poderio militar. Eu acho que a gente já tem poderio militar o suficiente. O World Conquest é maravilhoso. Product Efficiency. Realmente eu te peguei isso aqui? Você já sai da guerra? Deixa eu ver. Já que sai, né? Onde eu vou tirar da guerra, então? Vamos aqui. O que é a sua capital? É, não é? É. A batalha ali já tá acontecendo. Thank you. Deixa eu tirar esses cogos pra lá. Thank you. Nossa, meus carracs quase morreram. Uau. Deixa o tique mensal aqui acontecer, porque é... Carracs... Oh, fuck sake. Filho da mãe, eu não vi isso. Malditos franceses. Será que você vai colocar exército ali? Não, não faz isso não, cara. É, nem adianta colocar aqui, né? Os navios, porque toda a travessia aqui já é deles. Oh, crap. Malditos franceses. Eu não quero lidar com isso aí. Ah, já era, né? Tá bom, a gente lida com isso aí, então. Tá bom. Tá bom. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu consolidar esses caras aqui, que senão eles vão torrar todo o meu manpower. Você, por favor, sai da guerra. Thank you very much. Provence, você já sai da guerra? Tá, não precisa do seu War Reparations, não, vai. Só quero que você saia da guerra. Tá bom. Agora você também não sai da guerra. Thank you. Deixa eu vir tirar Fuck Nápoles agora. E parar de torrar manpower. Vou pegar isso aqui. E vamos pegar isso aqui. Thank you. O problema é essa zoeira aqui agora, né? Agora tem uma zoeira enorme aqui. Não adianta eu bloquear aqui essa região, porque simplesmente esses caras ganharam acesso livre agora. Então, vindo pra cá, deixa eu ativar o Edict aqui também. Defensive Edict. Defensive Edict, perfeito. Vou... Oh, crap. Sério. Deixa eu reunir meus navios ali. Vamos fazer sigo nesses caras aqui. E daí eu levo esses caras lá pra cima pra gente lidar com aquilo lá. Sério mesmo, ó. Sério mesmo, ó. Sério mesmo, Nápoles. Sério mesmo, Nápoles. Filho da Mãe. Aí complica a vida, viu? Quer ver eu perder Picardy? Pelo menos não caiu. Você não conta com o meu? Sério? Pera, se eu passar isso aqui pra mim... Conta. Contou, né? E agora eu não tenho mais acesso militar. Ai, jogo. Obrigado. E obviamente, meu cara morreu. Obviamente, eu peguei um cara bem pior agora. Yay. O outro não reinou nada, né? E eu tenho que dar um step up. É, aqui, ó. E a Lituânia é uma great power agora. E a Polônia... Cara, que jogo mais insano. Meu Deus do céu. What the fuck? Onde será que esse cara tá indo pra aqui assim? Onde você tá indo se esconder? Pra cá? Será? Eu vou te caçar até fazer stack wipe em você. Ok. Ou talvez não iremos fazer stack wipe nele. Eles fizeram assim. Ai, Deus. Era pra ser uma guerra tranquila. Eles disseram. Thank you. Ok. Vem... Pra cá. Vou levar esse... Velho, dá pra parar? Pior que é o seguinte. Eu não consigo... Eu não tenho lado pra correr, tá vendo? Será que eu consigo um acesso militar com você rapidamente? Consigo. Ok. Esse acesso aqui não adianta nada. E aí? Rebells everywhere. Por que que você parou aqui, velho? Não faz nem sentido. Eu já tinha mandado isso ir lá pra baixo. Dar a volta ao mundo agora. Ai, meu querido Manpower. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bad idea essa guerra, né? Vai só economizar aqui, galera. Vamos economizar devidamente aqui. Nossa, olha essa zoeira aqui. Não, cara. Contra a Boêmia não, pô. Herdeiro maravilhoso. Brandebur, contra a Boêmia não, cara. Cara, eu não vou. Eu não vou. Ele vai desfazer a aliança comigo. Mas pelo menos eu não perco a aliança com a Boêmia, tá? Porque a Boêmia eu não tenho chance de recuperar a minha aliança. Eu não vou. Deixa o Brandeburgo aí. Depois a gente oferece a aliança pra ele de novo. Infelizmente, não vale a pena. Eu não quero sacrificar de vez minha aliança com a Boêmia. Não acho que vale a pena. Revoltinha. Ok. Tomara que esses caras dêem um jeito aí. Vocês estão passando mal, né? A França chutou bem vocês aí, né? Eu deveria ter tirado a Dinamarca da guerra, pra ser muito sincero. Deve ter feito isso, já. Eu não consigo vir pra cá. Vamos, eu tenho que tirar isso aqui? Tá bom, eu tiro. Vamos desfazer essa cinge aqui. Tem que ir lá salvar minha capital. Tem que ir lá salvar minha capital. Inclusive. Oh, God. Oh, God. Os que também caiu, né? Beleza. Os que se reúnam aqui, por favor. Beleza. Ok. E agora eu vim pegar esse forte aqui. É só eles saírem de Nápoles. Lidando com o rebelde dos outros sem manpower, velho. Tá zoando. Pronto. Nápoles. Tem que ir lá salvar vocês. Grana. Corporations. E tchau. Thank you very much. Tem que desfazer esse... Pois aqui. Vou continuar minha... Minha spy network em você. Thank you. Vamos desfazer essa... Esse pedido de acesso militar aqui. Thank you. Vamos desfazer esse pedido de acesso militar aqui. Thank you. Tem umas revoltinhas aí acontecendo. Whatever. Deixa aqueles rebeldes lá também fazer o que eles têm que fazer. Então, se isso aqui finalmente aconteceu. Vamos ir pra cá agora. Felizmente aqui é um forte também. Salvo, engano. E tá com defensive também. Yay. Tenho que liberar minha capital, galera. Senão eu vou sofrer demais. Let's go. Meu Deus. Olha a bagunça. Esse cara aqui tá com 35% já também. Yay. Calma, guys. Calma. 49. Calma. O cara ganhou com 35% ali. Tá zoando, pô. Obrigado, jogo. Ele realmente me ajuda muito. E agora eu vou lutar nas florestas. Com a França vindo. Vou lutar. Vou lutar. Cara, isso aqui tá ruim, assim, num nível bem grande. Vou ser muito sincero. Se esse cara travar a movimentação pra baixo, eu vou pra cima. 1º de julho, você sai no dia 28. Tá bom. Vai vir mais não? Se esse cara travar a movimentação pra cá. Tá bom. Perfeito. Agora a gente pega ele. E bloquear essa região. Realmente, esse lugar aqui foi embora. Ai, meu... Meu querido... Manpower. Liberar isso aqui de uma vez por todas. Agora deixa eu liberar minha capital. Isso aqui deve tá me dando um hora exaustion, assim, brutal. Ah, eu esqueci de dar step up? Não, né? Não tá subendo não, né? Não, ok. Tá. Esses regimentos que apareceram não pode ser problema. French separatists. Ah, e lá você vai ponto militar, né? Deixa eu vir pra cá, desbloquear, tirar... Desfazer essa sede aqui. Tá bom. Ele tem cinco ainda. Para todos vocês, por favor, se... É um aqui. Vou continuar fazendo essa sede aqui. Perfeito. Aqui já foi. Passa pra Gascon aqui, por favor. Tem algum outro forte? Não acho que tenha, pra ser muito sincero. Eu tenho que derrotar esses caras, né? Deixa eu ir nem em cima. Pra desfazer essa sede aqui, porque aquilo ali vai demorar infinito. Ok. 49% mas não cai. E aí? Thank you. Liberado com sucesso. É volticha. Lá do outro lado. Eu realmente não queria... Eu realmente não queria contratar mercenários. Talvez eu tenha. Sucesso de lugares aí, tanto faz. Se eu tirar a Dinamarca de uma vez por todas da guerra. Mas ela para de me encher o saco. Ah... A França tá de mal a pior. Como é que ele tá bloqueado? Tá, né? Tá. Aquele cara ali é um cara nível 3 fazendo sede, galera. Um fucking cara nível 3. Ah, eu escrevi um detalhe, né? Eu tenho que tirar a Noruega separada. Eu esqueci que agora ela é separada. Ainda tem isso. Meu Deus. 57% e não cai. Dinamarca. Grana. For half. 3.3 power. Certo? Certo. Tchau. Obrigado. Vamos repagar nossas dívidas. Meu Deus. Eu tô devendo 20... What? Why? Ah, porque eu perdi minha principal província de grana aqui, galera. Que é essa aqui, ó. A província aqui faz muito dinheiro. A gente perdeu ela. Basicamente por isso. Ah... Vocês venham bloquear essa região, eu acho. Eu já liberei já, né? Algum outro forte? Não. Não. Eu tenho que vir brigar com aquele cara ali embaixo ainda. É. Pau for pizza. E aí? Vou pegar a capital desses caras. Vocês vão pra cá bloquear isso aqui. A gente pegar a capital rapidinho. Deixa os franceses andando pra lá e pra cá. Não. Não é minha capital não, né? França. Tá zoando, pô? Tá zoando, pô? Não é, garota? Vem fazer número comigo aqui. Obrigado. Obrigado. Não, avogarado. Come on, mano. Não, avogarado. Filho da mãe. Isso aqui é planície. Estão com 22 homens de frente. Essa guerra aqui é ruim pra mim de uma maneira. Eu nem vou perder tempo. Vamos tirar... Deveria estar concentrado em tirar aqueles caras ali da guerra mesmo. A França já tá querendo se entregar. Talvez até valesse a pena. Quanto de grana você daria? 365? Não é muito, né? Porque acho que vale menos a pena prolongar a guerra com você. Não sei por que que esse cara apareceu aqui. Realmente apareceu. Tá bom. Vamos... Deixa eu fazer esse tratado. Vou fazer no próximo episódio, galera. Vou encerrar. Mais um prazer em ter vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.